Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um review do meu Mop da marca 123 Util. Eu espero que vocês gostem, tá? Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, eu comprei esse Mop tem pouquíssimo tempo, assim, mas eu já testei ele várias e várias vezes aqui em casa. Então eu já tenho uma resenha completinha pra vir trazer pra vocês, sabe? Gente, eu comprei esse Mop aqui na minha cidade mesmo, uma loja física, tá? Eu paguei nesse Mop aqui apenas R$ 49,90. Então, assim, ele é uma marca que eu não conhecia. Eu fui conhecer ele depois que eu comprei, que eu fui ver algumas resenhas, um pouco mais sobre a marca, tá? E é uma marca, assim, é um Mop um pouco inferior. Por quê? Ele é totalmente feito de plástico. Até naquela parte que você se centrifuga, sabe? O seu paninho, né? Ele é de plástico. Então, assim, eu comprei pra me testar mesmo. Antes de eu comprar o Mop, eu tinha um pouco, assim, de receio, né? Será que eu compro? Será que é bom mesmo? Só que a minha mãe acabou comprando o Mop antes de mim. Ela comprou o dela já tem muito tempo. Foi quando tava no comecinho mesmo dessa modinha de Mop. Ela comprou por internet. E o dela já, aquele centrifugado dela lá, já é de ferrinho, sabe? Aqueles tradicionais mais firminho, mais forte, né? Então, eu acabei pegando o dela umas 3, 4 vezes pra me testar aqui em casa. Nossa, me apaixonei perdidamente, fiquei louca. E eu tô assim, velho, eu tenho que comprar o Mop pra mim. E esse daqui, gente, ele vem dois refis desse daqui, ó. Um já tá em uso. E esse aqui que tá limpíssimo, branquinho, é o extra, né? Que eu ainda não usei. Eu vou usar um de cada vez pra gente não perder os dois de uma vez, né? E ele vem todo completinho, meio que desamontado, sabe? A parte do bastão, assim, dentro da caixa, gente. A caixa dele é essa caixa aqui, ó, tá? Ele é a marca dele, é esse aqui, 123 Util. E ele tem 3 cores, ó. Aqui dá pra vocês verem, ó. A caixa é tão grande que não vem cabendo na tela. Mas tem a cor verde, azul e a vermelha. Eu peguei o meu na cor vermelha, porque é a cor mais bonitinha que eu achei, né? E aqui na caixa, fala o seguinte. Ele é refil grátis, então ele tem dois refis, tá? Ele é prático, durável, eficiente, balde com avança, flexível, material de alta resistência e qualidade. E o baldinho dele tem a rodinha. O da minha mãe, quando eu testava, não tinha rodinha. Então você pegava na alça ou arrastava ele pela casa, sabe? Esse ele tem uma rodinha, que é uma rodinha, assim, que funciona super bem, tá? Outro ponto dele que eu achei bem interessante, por mais que aquela parte ali que você centrifuga o seu paninho ser de plástico, é bem resistente. Dá pra centrifugar muito bem o seu pano de chão ali, né? E o seu pano sai torcidinho, gente. Então vocês que vai manuseando, sabe? O jeito que você quer que o seu pano saia. Mais torcido ou mais encharcadinho, enfim. Um ponto que eu não gostei dele foi a alça dele, tá? A última alça mesmo dele aí é totalmente de plástico. A minha já deu uma trincadinha no começo ali da alcinha. E na hora que você tá passando o pano com ele, você sente o seu... Sei lá, você pegar num trem que não tá firme, sabe? Acho que por ele ser de plástico e meio oco ali na ponta. Então você não pode colocar muita força nessa parte dele, porque senão você acaba quebrando ele antes do tempo. E eu acho que você não vai conseguir achar outra peça pra colocar ali, né? Então você tem que tomar esse cuidado. Mas a base dele, que é onde vai aquele paninho dele, é super, super resistente, tá? Ele é giratório, normal, como os outros mops. Ele é flexível, né? Pra você poder dobrar ele, pra você poder passar pano na sua casa, no local que você queira. E o paninho dele, gente, eu já usei várias vezes. Por mais que essa base dele aqui, ó, seja de plástico também, tá sendo bem resistente, sabe? Na hora de você puxar o mope da base pra você poder lavar isso daqui, você tem que ter um pouquinho de cuidado. Então evita de puxar muito aqui nesses pelinhos aqui fofos, tá? Mas dá pra sair de boa. Até hoje saiu um trenzinho desse aqui meu, que tá em uso, porque eu agarrei... Eu fui passar pano no banheiro com ele e ele agarrou na parte ali de madeira da porta. Então acabei puxando e saiu um, mas até hoje não saiu mais nenhum. Tá perfeito, tá? Então assim, eu gostei bastante dele, gente. Eu já lavei o banheiro todinho com ele e eu apaixonei, assim, real. Já lavei, além de passar pano no chão da casa, eu já passei pano também nos ajulejos da cozinha. Gente, fica super brilhoso, super limpinho. Também já lavei meu banheiro todinho com ele, limpando os ajulejos também, sabe? E o chão também pra secar, sim, gostei demais. Gente, desde que eu comprei o mope, eu não peguei mais em pano de chão pra usar, tá? Então assim, é muito bom. A minha mãe também já falou que dá pra você, tipo, lavar mesmo a cozinha, sabe? Quando você quer esfregar com sabão e tal. Minha mãe já fez isso lá na casa dela com o dela, mas aqui em casa eu ainda não testei. Mas eu acho que compensa, sim, que acho que vai ser legal, sabe? Você dá essa esfregada porque ele limpa bastante. Outra coisa que é bem legal com ele também, que eu achei, que é quando você entorna alguma coisa no chão. Principalmente água, né, gente? Vamos supor que caiu muita água no chão e tal, dá pra você vir meio que secando, sabe? Aquele líquido do chão. Então eu achei isso bem interessante, bem legal. Bom, agora eu vou deixar vocês com um pedacinho do vídeo aí mostrando como é que a gente se usa o mope, tá? E eu espero que vocês gostem e aprendem também. Principalmente na parte da trava dele aí, que eu tive muita dificuldade quando eu comprei ele. A gente custou pra aprender a destravar e travar ele, né? Pra gente poder fazer aquele movimento pra centrifugar e torcer o pano. Mas é isso, eu espero que vocês gostem. Então bora lá aprender como é que se usa o mope. Gente, esse aqui é o modelinho do mope. Ele é de plástico, ó. Até o centrifugado dele aqui é de plástico, tá? Tem a alcinha. E embaixo aqui ele tem as rodinhas. Funciona normalmente, tá? Perfeitamente todas as quatro. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu uso ele a seco, tá? Eu não vou colocar nenhum produto dentro. Mas aqui dentro do baldinho, você vai colocar a água com o produto que você gosta mesmo de passar pano, tá? Desinfetante, água sanitária, o que seja. Uma dica que eu dou pra vocês, nunca ultrapassa esse... Como é que a gente fala? Esse altinho dele aqui. Porque na hora que você ficar torcendo aqui, vai espirrar muita água pra fora. E vai te molhar e vai molhar a casa toda. Eu sempre coloco uns dois dedos de água, porque eu sempre vou trocando cada cômodo. Eu vou trocando aquela água, porque fica sujo muito rápido, tá? Esse daqui é a parte do mope, ó. Essa parte aqui, gente, ela sai. Então você puxa... Ó, você puxa ele com cuidado e sai. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, essa parte aqui é de plástico. Então tem que tomar cuidado, tá? Pra ela não rachar ou esses peninhos aqui saírem. Pra encaixar aqui no recipiente, é a mesma coisa. Você vai encaixar ele e vai escutar aquele barulhinho, ó. Pronto, já encaixou, ó. Perfeito. Ele roda, tá? 360, ó. E essa parte aqui também tem esse movimento pros dois lados, que é flexível, né? A parte de travar e destravar ele é nessa parte aqui, ó. Você vai girar pro seu lado direito e aqui embaixo vai subindo, sabe? Vai saindo a maiorzinho, tá vendo, ó? Que é a travinha. Então se eu soltar aqui, ó, ele sai. Então essa parte aqui é onde você trava e destrava. Pra destravar é pro lado direito e pra travar é pro lado esquerdo. Então é o lado contrário. E você vai subindo e a partezinha aqui, ó, vai entrando pra dentro de novo. Travou, não tem como você centrifugar ele mais, tá? Bom, aqui, vamos supor que você já colocou a água aqui dentro. Você vai destravar ele. Vai colocar essa bolinha encaixada na bolinha aqui certinho. E você vai fazer esse movimento, ó. Assim você tá torcendo, limpando o seu paninho, né? Quando você quer torcer ele 100%, meio que secar o pano, você vai vir pra parte daqui. Vai jogar e vai fazer esse movimento também. Quanto mais você fazer esse movimento de sobe e abaixa, mais o seu paninho fica seco. E dá pra você secar o que você quiser, tá? Depois que você for fazer isso, você não esqueça de travar ele de volta, ó. Girando pro lado esquerdo. Travou. Quando você colocar ele no chão, pode apoiar o pé aqui e virar. E assim você vai conseguir passar pano super tranquilamente com ele, tá? É desse jeitinho que a gente usa o mop. Um ponto negativo que eu falei pra vocês é essa parte dessa alça aqui, ó. Essa parte de plástico, ela sai. Então o ferro, ele tá só até aqui, mais ou menos, ó. Só que, gente, essa parte aqui, ela é vaga, sabe? Ela é oca. Então quando você tá passando pano e tá segurando aqui, você sente aquela coisa mais frágil, mais delicada. Então assim, como eu falei no começo do vídeo, o mop é um mop muito bom. Porém, você tem que tomar cuidado nessa parte aqui, porque essa parte, ela é muito frágil, tá? Então tenta não colocar muita força nessa parte da alcinha aqui. Tenta mais usar mais o ferro, né? Esse metal aqui, tá? Bom, gente, viram como é que é fácil sim usar o mop super prático? Eu amei demais, tá? Eu gostei bastante. Não tenho, por enquanto, até agora, não tenho nada que reclamar dessa marca e desse mop. Eu gostei bastante. O único ponto mesmo que eu não curti muito foi essa alça dele por final aí, que é bem de plástico e mais, assim, frágil. Então tem que tomar um cuidado, evitar de pôr muita força nessa ponta aí. Mas eu gostei bastante, tá? Fiquem ligadinhas que depois qualquer, assim, atualização sobre ele eu vou falar pra vocês lá no meu Instagram, nos stories de lá. Então me acompanha por lá pra vocês conferirem, tá? Qualquer novidade dele, qualquer ponto positivos e negativos. Enfim, a Tatá vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!